Oi, minha gente! Eu sou a Nathalie. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês essas duas toalhinhas escolar. Toalhinha infantil, pintada à mão, com muito carinho, com muito amor. São duas toalhinhas para a menina, para a princesa Eloísa. Espero que ela goste. A mamãe pediu no tema Maria Clara, que é a Maria Clara e o JP. Neste caso aqui, só a Maria Clara. Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor. Pintei tudo. É tudo pra enchimento aqui, ó. Bem fácil. Com o nome da princesa. Eu amei. Fica a dica aí pra vocês. Pintar e dar a crianças, né, como presente, como lembrança. Pra você vender também. A criançada ama. E a outra toalhinha. A mamãe da Eloísa me deixou à vontade pra escolher o tema. E eu escolhi esse passarinho fofo, tirando aqui uma sonequinha, cantando com essa casinha. Gente, que delicadeza. Que trabalho lindo. Modéstia à parte. Mas é muito bom fazer tudo com amor. Tudo aquilo que a gente faz com amor, né, gente? É maravilhoso. E as pessoas sentem isso, né? Então, deixo aqui pra vocês. Como sugestão, tá bom? É uma pintura fácil. Não é difícil. Caso você seja iniciante no mundo da pintura em tecido. Tenta. Tenta com calma. E aos pouquinhos você vai pegando o jeito, tá bom? A dica é praticar. Fiz aqui umas borboletinhas. Eu amei. Achei muito delicado. Um tema lindo. Bem colorido. E esse vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo a vocês. Tá bom, amores? Infelizmente, não tenho tempo de colocar aqui o passo a passo pra vocês. A minha correria é grande. Mas deixo aqui como sugestão, tá bom? Um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo a vocês esses trabalhos lindos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.